O que é a Rede Brasileira de Combate ao Câncer? Legenda Adriana Zanotto 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 No Brasil, o câncer ocupa o sexto lugar nos homens e o oitavo lugar nas mulheres com a sua incidência. E, por incrível que pareça, relacionando-se ao câncer bucal, 80% dos diagnósticos são feitos numa fase tardia, ou seja, um estadiamento 3 ou 4 da classificação dos tumores malignos. Em 2003, nós tivemos, como geral, 402.190 casos novos de câncer, de uma forma geral. E, desde nós tivemos, nós tivemos 10.675 casos de câncer bucal, com 3.245 óbitos. Na região sul e sudeste, a incidência de câncer bucal é muito maior. Nós temos uma proporção de 19 para 100.000 habitantes. Então, é um dado bastante interessante. As condições da região sul e sudeste, a incidência do câncer é bem maior. As neosplasias de lábio, cavidade oral e faringe, têm aumentado nos últimos anos, na ração de quase 17%. Sendo que o câncer, hoje, é a segunda causa de morte no Brasil. Falando sobre a incidência do câncer de boca, nós podemos ver, então, que nos homens, com uma estimativa para o ano de 2005, para o ano que vem, nós teremos 9.985 novos casos de tumores de boca. Então, são os dados que não precisamos reavaliar, porque são dados que crescem a ração de 4.000 casos por ano. Na mulher, nós temos que na cavidade oral, nós temos quase 4.000 casos novos de câncer de boca. Uma estimativa, então, das incidências no geral sobre o câncer, nós temos que a cavidade oral se encontra em um patamar que merece, sim, campanhas de prevenção, como se fazem hoje para o câncer de mama, para o câncer de pele, para o câncer de pulmão. E a gente não vê ainda, então, essas campanhas de câncer de boca, câncer de prevenção de câncer de boca, a gente não vê essas campanhas de prevenção. Então, isso daqui é mais um alerta para nós, dentistas, médicos, trabalharmos mais a fase de prevenção e o diagnóstico de câncer de boca, que também é feito de uma maneira muito fácil. A cavidade oral é uma cavidade aberta de uma fase exame, uma fase de visualização. Então, nesse ano, 2005, nós vamos ter 13.880 casos novos de câncer bucal. Um número assustador. Novamente falo porque o paciente com câncer bucal se torna uma pessoa alienada da sociedade. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Comparando o ano de 2003 com a estatística oficial já, nós tivemos 10.635 casos de câncer. E agora, no ano de 2005, nós temos uma estimativa de quase 14 mil casos. Então, em um ano, nós tivemos quase 4 mil casos novos de diagnóstico de câncer bucal. O câncer é uma doença multifatorial. Ela depende de fatores do hospedeiro e de fatores relacionados ao meio ambiente e ao meio externo. Dentro do fator hospedeiro, nós temos a predisposição genética hereditária, que, segundo o Cooper, pode aumentar em 3,5% o nível de incidência de câncer em pacientes que já têm familiares que tiveram câncer. A idade acima dos 50 anos é a fase crítica. Nós temos que focar o nosso trabalho em pacientes acima de 50 anos, tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino. O sexo masculino, como já nos falamos, é o sexo mais atingido. A nossa incidência é muito maior no sexo feminino que o masculino. A raça branca, principalmente. E, na fase do diagnóstico, nós temos que verificar as leções cancerizáveis, como a leucoplasia, a eritroplasia e o lique em plano erosivo. São leções que precisamos tomar muito cuidado, que são leções pré-cancerosas. No ambiente, no fator ambiental ou externo, nós temos o álcool, o tabaco. Os pacientes fumantes têm uma incidência muito maior de probabilidade de terem câncer bucal. Se estima que a sucessão de álcool e tabaco aumenta em 15% a probabilidade de incidência de câncer bucal. Sendo que autores como o Spitz, eles consideram que aumenta até de 25 vezes mais a probabilidade de esses pacientes fumantes que têm predisposição à bebida terem câncer bucal. A exposição ao sol, principalmente nas regiões de lábio. A dieta, com a falta de vitaminas, proteínas, pessoas que comem poucas verduras e frutas, têm uma predisposição maior a terem câncer. Bebidas e comidas com temperaturas elevadas, pode ser um dos fatores que leva a região do sul, do sudeste, por causa do chimarrão e outras bebidas mais quentes, a terem um maior índice de câncer bucal. O fumo, nós temos aqui nas regiões do interior, o velho hábito de enrolar o fumo de corda em cigarro de palha. E isso aumenta também a incidência desse câncer bucal nessas regiões do interior do estado. Nós temos também as irritações mecânicas, por próteses mais adaptadas e dentes fraturados. Ou seja, qualquer fator irritante dentro da cavidade bucal, como próteses com pontas ou próteses fraturadas, que fiquem irritando constantemente a mucosa, podem levar a esse tecido a se transformar numa neoplasia. E general, deficiência, comidas condimentadas e agente biológico, como é conhecido o vírus HPV. O diagnóstico precoce, nós temos que fazer ênfase no diagnóstico precoce de todos os tipos de tumores. Depende da detecção da lesão em estágio inicial, sendo que a grande maioria dos cânceres, quando detectados na sua fase inicial, são passíveis de cura até 100%. Hoje, a nossa estatística nos mostra que 80% dos tumores de boca são diagnosticados nas fases tardias, ou a fase 3 ou 4 de estadiamento. E um outro fator que devemos novamente frisar é o tempo que se demora entre o diagnóstico inicial e o início do tratamento, que em média no país está por volta de 84 dias. É um tempo muito grande entre o diagnóstico inicial e o início do tratamento, que pode levar, sim, um tumor tipo 1, tipo 2, a progredir rapidamente para um tumor tipo 3 ou 4. Geralmente, o câncer, para o paciente, é sintomático. Ele pode ter sintomas de fatiga, perda de peso, tosse, alterações no âmbito intestinal, dores precedentes, que podem ser sucessivas à moléstia. Mas os sinais que ele apresenta, manifestações objetivas que determinam a doença, como o aumento do volume, a alteração de cor, são perceptíveis para qualquer indivíduo que examine a boca do paciente. E os sintomas são aquelas manifestações que a doença determina que só o paciente sente, como cozer a dor, queimação. E esses sintomas precisam ser perguntados para o paciente e ser bem avaliados. Muitas vezes o paciente fala assim, eu estou com um inchaço, estou com uma cozerra, então tudo isso precisa ser avaliado na hora de você somar os sinais e os sintomas para chegar a um diagnóstico precoce do câncer bucal. Esse estudo clínico epidemiológico do carcinoma epidermoide de base de língua nos mostra, sim, aqui a relação, o tempo que leva entre o diagnóstico inicial e o início do tratamento. 180 pacientes demoraram quase até 6 meses, de 6 a 12 meses, 75 pacientes. Então nós vemos que a demora entre o início do tratamento com a detecção do tumor é bastante alta no Brasil. Na atualidade, é uma das primeiras causas de morte o câncer nos homens no país. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30 mil novos casos de câncer foram diagnosticados nesses últimos 4 anos, sendo que a maioria desses casos já estavam, sim, em etapa avançada do tumor. Aproximadamente 60% desses pacientes com câncer bucal eles morrem no início do tratamento. E a incidência do segundo tumor primário ou metástase, isso é muito grande. Por quê? Porque o diagnóstico foi feito sempre em uma fase tardia. A expectativa de vida nesses pacientes aumentou muito nesses últimos 30 anos. As técnicas de cirurgia com a micro-revascularização e as cirurgias, as técnicas cirúrgicas avançaram muito e nos permitem hoje fazer cirurgias menos mutilantes, como eram feitas há 30 anos atrás. Nós temos uma sobrevida hoje de 5 anos de 50% a 55%. Mas o que a gente tem que ver hoje é tratar esse paciente e ter qualidade de vida. Os nossos pacientes, após uma cirurgia, após um tratamento, seja quimioterápico, radioterápico, eles têm que ter uma qualidade de vida que permita com que ele retorne à sociedade e se torne parte dela novamente. E não fique simplesmente como uma párea da sociedade com a impossibilidade de se relacionar com as outras pessoas. Nós temos o papel do profissional da saúde, que seria o quê? Se envolver no diagnóstico, na investigação apurada em um exame clínico, solicitando exames complementares quando necessário. Só é importante a história da ocorrência de câncer de família e a observação dos fatores ambientais que a pessoa esteja sujeita. Então, novamente, frisamos a participação de todos os profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, no diagnóstico de possíveis alterações na mucosa bucal. É muito fácil, como eu já frisei, o diagnóstico de qualquer alteração na cavidade bucal, porque é uma parte do organismo de fácil visualização. Agora, o de cirurgião dentista, não. O cirurgião dentista, ele tem uma função maior. Já que ele, que examina mais a cavidade bucal, ele tem a função de educar o seu paciente. Ele tem a função de criar condições dentro da sociedade de promover a educação, a técnica do autoexame, para que esses pacientes, hoje, é muito difícil você conversar com algum paciente e perguntar, você já fez o autoexame? Você conhece? Muitos já ouviram falar da prevenção do câncer de mama, prevenção de câncer de pele. Mas é muito difícil você chegar no indivíduo, hoje, e perguntar, você já ouviu falar de câncer de boca? Ele vai falar, olha, eu realmente não conheço. Então, essa parte do cirurgião dentista é muito importante, essa educação para o paciente na técnica do autoexame. Não só fazer um exame rigoroso na cavidade bucal, como se não ensinar o paciente a ter a condição de ele mesmo fazer um autoexame. O tratamento, indicação e acompanhamento. Uma vez feita o exame clínico e tendo uma suspeita de uma alteração da normalidade da cavidade bucal, ele precisa ser encaminhado para algum lugar. Então, cabe o dentista procurar esse caminho e sempre orientar o paciente para um local mais próximo à residência dele para que, na fase de tratamento, fique muito mais fácil para ele ir e voltar na fase de tratamento terapêutico. O tratamento tardio, nós temos uma coisa muito interessante. Ele é devido ao quê? Realmente, ao despreparo médico odontológico para um diagnóstico inicial. Então, nós vemos que os médicos e os dentistas, na verdade, eles estão despreparados para fazer um diagnóstico inicial de uma neoplasia, de uma lesão inicial. desinformação da população, desconhecimento do autoexame, falta de programas oficiais, preventivos e informativos. Como eu já falei, nós temos programas de prevenção de câncer de mama, câncer de pulmão, exclusivamente divulgados na mídia, mas nunca ouvimos falar de uma campanha de prevenção de câncer bucal. É isso que nós estamos pretendendo, disseminar o conceito de prevenção de câncer bucal na mídia. Falta de centros de referência com infraestrutura para dar respaldo a pacientes e profissionais na área de saúde. Isso é uma competência governamental, compete ao governo nos dar as condições de tratamento para esses pacientes. Então, é um fator que a gente não vai discutir aqui, mas é sabido que muitos pacientes hoje têm dificuldades em achar um local para tratamento. Vejamos só essa imagem na boca. É uma lesão pequena, é uma lesão na área retromolar aqui, na mucosa jugal, que parece simplesmente uma alça. O paciente reclama, mordi de vez em quando, me incomoda, mas é uma lesão perigosíssima. Veja só o que aconteceu com essa paciente. Então, isso precisa ser evitado. Esse caso que, aparentemente, uma pessoa com boa saúde apresentava um tumor grande que precisou fazer uma ressecção radical com esvaziamento cervical. Então, são essas medidas que nós precisamos ensinar aos nossos amigos, aos nossos colegas dentistas, aos médicos, dar-lhes subsídios para que eles consigam fazer um diagnóstico inicial. Então, veja só, a alta incidência de lesões malignas na cavidade bucal em estágios avançados mostra a falta de conhecimento e a dificuldade de diagnóstico por parte do profissional de saúde. O medo e a desinformação da população em geral sobre o que seria o autoexame da cavidade bucal. Então, novamente, enfatizando esses fatos que são o desconhecimento do cirurgião dentista, desconhecimento do médico, do fisioterapeuta, da enfermagem, sobre como fazer, como diferenciar uma lesão inicial. O que nós podemos fazer para melhorar isso aqui? A educação do paciente, dos profissionais cirurgiões dentistas, outros profissionais de saúde para conscientização dos fatores de risco, o reconhecimento precoce das lesões da cavidade bucal, sejam benignas ou com potencial de malignidade, seguidos do encaminhamento correto e o início do tratamento imediato, diminuindo a morbidade e a mortalidade. Então, nós temos aqui que os programas de saúde, eles têm que ser universais, interdisciplinares, de fácil acesso e promover um rápido atendimento, visando o que? A educação do paciente e dos profissionais, a conscientização da população, a informação da população que é desinformada, o diagnóstico precoce, o encaminhamento correto desse paciente, um tratamento adequado e não esquecer o acompanhamento não só psicológico, como o acompanhamento posterior desse paciente que sofreu uma cirurgia e ele precisa ser reabilitado foneticamente, ele precisa aprender muitas vezes a comer novamente, a respirar, a falar. Então, esse acompanhamento final é o que vai dar qualidade de vida para o nosso paciente que sofreu uma cirurgia ou um tratamento radioterápico de um tumor da cavidade bucal. O que nós temos de propostas? Realizar rotineiramente exames preventivos para a detecção precoce do câncer bucal, garantindo-se um laboratório de referência para o diagnóstico de exames patológicos, trabalhando com rapidez, agilidade na resolução dos casos. inserir e divulgar o projeto prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal como uma atividade permanente na campanha de vacinação do idoso. Isso já se faz. Todos os anos na campanha de vacinação se faz uma campanha de prevenção de câncer bucal. Isso é importante. Nós temos aqui em 2001 e 2002 o número de municípios que fizeram a campanha de vacinação aumenta cada ano e o número de atendimentos para detecção de câncer bucal tem aumentado em todos esses municípios a partir dos anos. Cada ano aumenta mais. Mas o que nós vemos com a análise desses resultados de toda a campanha de vacinação? Que falta realmente aos profissionais da rede básica subsídios técnicos para a realização do exame sendo oportuno oferecer cursos e outras atividades que permitam a ampliação dos conhecimentos sobre o diagnóstico bucal. Então nós vemos que esses cirurgiões dentistas que estão na Secretaria da Saúde ou que prestam atendimento a essas campanhas de vacinação nos idosos muitas vezes não tem um envasamento científico adequado para fazer um diagnóstico precoce de uma leção maligna. Então nós muitas vezes nós vemos muitos falsos positivos. Então nós precisamos treinar esses dentistas essas pessoas que fazem a prevenção para que eles tenham conhecimento sim e saibam diferenciar uma leção inicial de uma leção maligna ou uma leção benigna. Para isso nós temos o que continuamos falando de educação continuada. São necessários cursos de educação continuada que esclareçam os fatores de riscos e os procedimentos diagnósticos associados com a prevenção precoce e prevenção de câncer de boca. E outra vez frisando imprescindível a realização de grandes campanhas de esclarecimento junto à população uma vez que a educação é o passo fundamental para prevenir e diagnosticar precocemente o câncer contribuindo assim para a ampliação do diagnóstico tratamento e controle do câncer. Então veja só precisamos como eu já frisei novamente criar campanhas de prevenção de câncer bucal não só campanhas isoladas nós temos no Brasil sim campanhas de prevenção de câncer bucal Bauru Campinas Iberon Preto as faculdades como um todo as faculdades de ontologia fazem campanhas anuais de prevenção precisa ser divulgado na mídia como se faz hoje com o câncer de mama que é o flagelo da mulher mas nós temos também o câncer de boca o sexto posição de incidência no país precisa também ser levado a sério precisa ser realizar campanhas de orientação e de prevenção como se faz para esses outros tipos de câncer as campanhas educacionais e de incentivos à busca do saber não se restringe entretanto só a população deve-se conscientizar também o cirurgião dentista da necessidade constante da atualização e da reciclagem então temos sim que atualizar não só a população com essas campanhas como já falei novamente friso porque é muito importante frisar que o cirurgião dentista precisa reciclar e melhorar o seu conhecimento sobre prevenção de câncer bucal e a técnica do autoexame a técnica do autoexame é uma técnica muito simples muito fácil deve ser ensinada sistematicamente nos programas educativos e campanhas de esclarecimento da população numa linguagem fácil ou acessível então todas essas campanhas devem se frisar muito a técnica do autoexame bucal e se ensinar essa técnica para os pacientes para aqueles em casa possam sim realizar sozinhos como se faz com o câncer de mama o exame da cavidade bucal é muito simples eu preciso do que? um espelho e um lugar bem iluminado com isso eu consigo fazer um autoexame bucal ele é simples de baixo custo prático muito eficaz pode ser realizado realmente pela maioria das pessoas e facilita muito a detecção precoce de qualquer alteração iniciando o exame bucal nós poderíamos iniciar dessa forma olhe a sua pele do rosto e pescoço toque-a com os dedos suavemente veja se há algum sinal ou mancha que não tenha notado antes examine o pescoço a pálpea lá direito com a mão esquerda e vice-versa compare o lado esquerdo com o direito e veja se há diferença entre eles então a campanha do autoexame é onde nós temos as imagens e nós temos o texto e nós temos que ensinar isso para os pacientes fazemos cartilhas de autoexame nós temos que divulgar mais isso e uma das formas que nós precisamos hoje e que nós temos utilizado muito para difundir a prevenção do câncer bucal e justamente essa mídia poderosa que nós temos hoje que é a internet a internet hoje leva conhecimento para mais de 19 milhões de pessoas somente no Brasil então nós temos uma mídia poderosa que nós temos utilizado hoje justamente para divulgar essa nossa nova visão de prevenção de câncer bucal nós temos que na América no mundo nós estamos em décimo primeiro lugar o número de usuários da internet nós temos que segundo a estatística nós temos usuários com acesso à internet no Brasil até junho de 2004 mais de 19 milhões quase 20 milhões de usuários da internet então é uma maneira fácil e barata hoje de levar esse conhecimento para as pessoas aí sim a razão de nossa vinda aqui é mostrar para vocês realmente depois dessa conversa rápida o que nós criamos nesses anos dois anos de trabalho ininterrupto nós criamos um portal onde nós resumimos e adaptamos tudo aquilo que pode se esperar que uma paciente ou um cirurgião ou uma pessoa da área da saúde precise de ter conhecimento para enfrentar uma campanha de câncer bucal então nós temos um site na internet que nós vamos ver daqui a pouco nós temos alguns patrocinadores dentro desse site nós temos todo o material didático disponível para você montar a sua campanha de câncer bucal em qualquer lugar do país nós temos esses folders de orientação onde se desglosa e se mostra toda a técnica de exame bucal se faz uma chamada uma descrição e se mostra em alguns casos de leções de câncer nós temos uns organogramas uns fluxogramas das campanhas que podem ser implementados em qualquer lugar então dentro do site nós temos uma parte dedicada chamada de apoio onde nós temos todos os materiais para que qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil possa sim montar uma campanha de prevenção de câncer bucal isso é uma coisa muito importante muitas vezes colegas se enfronham nessa ideia de prevenção de câncer bucal e não sabem como fazer ou como processar uma campanha nós temos todo esse material disponível online e de uma forma graciosa para qualquer cirurgião dentista médica constituição que pretenda um dia montar uma campanha de prevenção folders educativos onde nós orientamos e distribuímos para as pessoas conhecerem o site veja só para terminar a nossa primeira parte antes de entrar no site eu gostaria de falar isso aqui esses tumores são considerados uma doença devastadora eu acho que o câncer bucal é uma doença devastadora tanto para o paciente quanto para seus familiares e a sociedade não só pela doença em si mas em especial pelo tratamento que frequentemente acarreta desfigurações em áreas expostas da fase gerando disfunções permanentes em atividades essenciais para a sobrevivência como comer viver e conviver socialmente então eu falo muito isso hoje as pessoas que são operadas por exemplo um câncer de mama ela se reabilita e volta para a sociedade mas uma pessoa que se submete a um tratamento mutilante de câncer de boca câncer bucal ela tem muita dificuldade para voltar para a sociedade ela não consegue esconder a sua face ela não consegue que ser aceita novamente na sociedade então nós precisamos evitar que isto que vocês estão vendo aqui aconteça novamente a nossa intenção é que estes casos não apareçam mais que estes casos aqui sejam cada vez mais excluídos do nosso meio que a gente não tenha mães que viver e conviver com esta situação de pessoas mutiladas que nos levam realmente a pensar e nos incentivam a promover estas campanhas de prevenção de câncer bucal como prevenir o câncer bucal tendo uma boa higiene bucal básico substituir dentaduras ou próteses mal adaptadas e que eles não sejam machucando o paciente evitar modificar lábios ou bochecha toda a leção ou todo o ato que continua machucando um tecido pode levar a uma transformação maligna evitar o fumo e bebidas alcoólicas sem excesso como já citamos aumento de 15 e 25% a incidência de tumores da cavidade bucal para aqueles pacientes fumantes e que utilizam bebidas alcoólicas faça as visitas diariamente mensalmente semanalmente anualmente mas vá ao dentista vá ao dentista e pese assim para ele fazer um diagnóstico um exame da cavidade bucal e você como dentista você como médico examine a cavidade bucal do seu paciente principalmente o dentista que tem essa obrigação na hora de olhar o paciente não veja só a estética use um espelho examine a cavidade bucal língua pálato bochecha e faça assim um diagnóstico verifique se tem alguma normalidade qualquer úlcera que não cicatrize em 15 dias qualquer leção endurecida precisa ser avaliada não esqueça disso a nossa responsabilidade promover um diagnóstico precoce e ensina seus pacientes distribua folders de prevenção de câncer bucal se você tiver necessidade ou não souber onde encontrar esses folders mande um e-mail para a gente e a gente terá maior prazer em enviar esses folders para o seu consultório eu vou passar agora para a parte do site onde nós vamos mostrar para vocês aquilo que nós fizemos em dois anos de trabalho nós criamos um portal na internet onde nós recolhemos durante esse tempo todas as experiências e as necessidades das pessoas e trocamos informações e ideias com muitas pessoas para chegar a esse portal foi um portal que dedicamos bastante tempo foi um portal que a gente juntou a experiência de grandes profissionais na área de prevenção de câncer bucal e conversamos também com muitas pessoas nós já tivemos na mídia divulgação desse portal nós tivemos uma página divulgada num jornal que trouxe consultas para para o site muitas pessoas nos mandaram e-mails perguntando queriam tirar dúvidas sobre leções ou onde procurar atendimento então é muito importante hoje divulgar divulgar esse site divulgar as informações nós temos dividido o site em duas áreas uma área voltada para o público geral onde ela vai achar onde ele vai achar informações gerais sobre o que é câncer bucal e uma parte voltada para o profissional da área de saúde onde ele sim vai achar o que nós já citamos a educação continuada ele vai ter um curso online ele vai poder se atualizar nas leções da cavidade bucal ele vai ter uma segunda opinião uma teletriagem enfim nós vamos dar uma olhada para o público geral nós temos conheça sua boca quando conhece sua boca é uma descrição anatômica superficial sobre as características do tecido da cavidade bucal então você vai a pessoa leiga vai reconhecer e vai ver lendo esse pequeno texto o que é normal da sua boca como é que ele tem que enxergar normalmente a cavidade bucal nós temos descrição aqui do autoexame o autoexame bucal onde você vai ter todas as fotografias todas as imagens o que é o câncer bucal nós temos aqui uma definição simples numa linguagem acessível uma definição do que é o câncer para uma pessoa leiga uma coisa muito importante que já frisei os tipos de tratamento então você vai ver aqui os tipos de tratamento uma descrição pequena sobre cada um dos tipos de tratamento que existem e os seus direitos nós temos publicados aqui as cartilhas do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer e o Manual do Paciente do Hospital Acecamarco que são cartilhas que orientam o paciente sobre os seus direitos o que que ele precisa o que que ele tem de direito quando ele é um paciente portador de câncer bucal são dados importantes então quem ter um paciente que tem um problema desses ele pode acessar o site e ler nas cartilhas quais são os seus direitos não só deveres ele tem direitos garantidos pela Constituição nós temos um link aqui para todos os laboratórios farmacêuticos importantes do país nós temos um link aqui para sites e notícias sobre câncer bucal são informações para leigos nós temos aqui também uma referência onde ele pode fazer pesquisas dentro da internet a nossa equipe de trabalho a doutora Meine a doutora Gracieira a doutora Meine são pessoas que nos ajudaram muito a realização desse portal uma equipe que está sempre à disposição para eventuais mudanças alterações que está sempre tentando que o site melhore prevenção de câncer são perguntas e respostas simples então uma coisa interessante nós temos uma descrição simples do que que é o câncer e no final ele tem um pequeno questionário para avaler o seu conhecimento então ele vai terminar de ler o texto depois ele vai responder um questionário de autoavaliação e ele vai saber se realmente ele compreendeu nós fazemos aqui uma referência sobre a estatística de câncer bucal nós temos São Paulo por exemplo 4.670 casos para esse ano nós temos o Rio de Janeiro Minas Gerais a incidência é muito alta de câncer bucal algumas leções de câncer bucal para o leigo para ele chamar atenção a esse paciente sobre o que que ele pode procurar são casos avançados já então isto tem que ser evitado não podemos ter esse tipo de de neoplasias na cavidade bucal esses pacientes normalmente são pacientes que não vão no cirurgião dentista são pacientes que bebem muito fumam muito a última coisa que eles fazem em ir no cirurgião dentista então esses casos são muitas vezes diagnosticados por médico mas por que? porque o paciente vai com essa impossibilidade de engolir impossibilidade de se alimentar ele procura o médico mas no início ele procura farmacêutico farmacêutico erra dificilmente ele vai no cirurgião dentista quando vai no cirurgião dentista também precisamos fazer um diagnóstico adequado aqui embaixo nós temos um carcinoma em cito de língua um carcinoma na fase inicial nesta fase de uma vez diagnosticado o tratamento é muito simples nós temos uma cirurgia pequena e o paciente foi 100% curado isto que nós pretendemos com as campanhas de prevenção que se faça o que? diagnóstico de lesões nessa fase primária quando o paciente chega nessas fases onde ele já tem metástase cervical ou metástase a distância é uma fase muito terminal já esses pacientes vão ter cirurgias mais radicais exposição também a radioterapia com as consequências de xerostomia carie de radiação etc que são fatores que devem ser evitados nós temos uns locais onde o paciente foi diagnosticado ele precisa tratar então onde vão me tratar uma dúvida dos pacientes é onde vai se tratar então a gente recolheu da internet os locais de tratamento para esses pacientes então dentro de um portal só a gente está dando informações para o paciente de uma maneira geral desde a prevenção com a técnica de autoexame as orientações sobre o que que é o câncer bucal nós estamos agora colocando à disposição desses pacientes os locais para tratamento então os locais para tratamento nós temos aqui nós podemos procurar no Brasil todo em qualquer lugar do país se ele estiver por exemplo no Piauí ele quiser ir num hospital nós temos aqui a relação das instituições já cadastradas que podem lhe ajudar a um tratamento a um diagnóstico em qualquer dúvida então para qualquer lugar do país que você for você vai ter esse tipo de orientação de onde procurar um local para tratamento além disso nós temos como se tratar pelo SUS ou como se tratar pelo INC quando você clica nesse link você vai ver aqui os locais de tratamento pelo SUS todos os hospitais credenciados do SUS para tratamento de neoplasias malignas no final você vai ver aqui todos os CACOM que são os centros de tratamento especializados do SUS onde se faz sim tratamento específico sobre são instituições mais especializadas ao tratamento do câncer então aqui todas elas citadas catalogadas para facilitar a procura desse paciente nós temos um fórum de discussão os links interessam para ele procurar algumas outras informações então para o paciente de uma forma geral nós temos todas as as dicas interessantes ou tudo aquilo que ele pode pensar e procurar na hora de ele ter uma dúvida sobre a câncer bucal nós temos todas as informações que um paciente precise na hora de procurar um atendimento como eu já falei sua técnica de autoexamen suas dúvidas um projeto onde ele pode conversar com outras pessoas um fórum e para o profissional liberal profissionais de área de saúde nós temos uma área reservada onde ele precisa se cadastrar através de um login e uma senha ele vai entrar nesse site e aí sim nós temos o que? um curso online dentro desse curso online nós fazemos o que? a educação continuada a educação continuada a distância onde nós vamos fazer o que? treinar todos esses dentistas médicos enfermeiros fisioterapeutas que em geral vão ter que fazer os exames nas campanhas de prevenção então nós temos um link onde nós temos aulas de prevenção de educação onde nós ensinamos aos nossos colegas toda a área de estomatologia nós temos uma área de teletriagem a segunda opinião onde você que está longe longe de São Paulo tem um caso muito complicado você não tem uma hipótese diagnóstica fechada você está em dúvida no seu tratamento você pode simplesmente mandar esse caso para nós através do preenchimento de um pequeno formulário que você vai preencher com os dados do paciente e no final você vai nos enviar também as imagens do do seu paciente esses casos chegarem até nós como esse exemplo aqui onde você descreve a leção do paciente você nos manda as imagens do paciente não só a fotografia do paciente da cavidade oral como também a imagiologia ou as imagens que você todos os exames complementares que você tiver do paciente para aí sim as lâminas do paciente aí sim nós vamos poder lhe ajudar e lhe dar uma segunda opinião então esse serviço aqui também está disponível dentro do site só para profissionais só você colega cirurgião dentista médico ou qualquer outra pessoa cadastrada no site que quiser ter a opção de ter uma segunda opinião está disponível em qualquer momento nós temos a galeria de imagens que é o que não é nada mais que um enorme atlas um enorme livro de referências onde você está em dúvida sobre qualquer uma dessas leções aqui por exemplo o meloblastoma você vai ter uma descrição geral uma descrição das características anatômicas da leção que você está procurando e no final da listagem você vai ter uma relação de casos clínicos onde você poderá muito fácil ver o caso clínico como um todo são leções catalogadas onde você vai poder se lembrar daquilo que você estudou você vai poder atualizar os seus conhecimentos nós temos inúmeros casos para todos os tipos de leções cadastradas amiloblastoma blastomicose cárie de radiação sementoma cistos displasia fibrosa displasia sementárias hemangioma hiperparatiroidismo língua geográfica então é um atlas onde você tem a relação da literatura e você tem ainda descrição de casos clínicos você vai ver que é um enorme atlas todas estas imagens disponibilizadas no site podem ser utilizadas livremente desde que citada a fonte então você pode utilizar isso para montar uma aula você pode utilizar essas imagens para montar uma discussão de casos clínicos pode te ajudar a fazer um trabalho pode te ajudar a discutir casos clínicos no seu consultório na sua biblioteca na sua instituição então é um site que tem essa intenção que você utilize todo esse nosso enorme material disponibilizado aqui para te ajudar a melhorar o seu conhecimento nós temos aqui vamos ver um caso de melanoma por exemplo então você tem aqui um caso gravíssimo um caso severo de melanoma nós temos aqui um paleografias também dos casos de metástases ou melanoma então é um site bastante completo onde você vai achar não só descrição tratamento e vai te dar realmente uma opção de você melhorar o seu conhecimento referências bibliográficas que nós já utilizamos enorme uma galeria enorme de referências e de links nós temos aqui a parte que nós chamamos de apoio na parte que nós chamamos de apoio hoje nós temos o que? todo aquele material que você pode utilizar para montar uma campanha de prevenção de câncer bucal nós temos o projeto de prevenção de câncer bucal escrito em formato texto do Word onde você vai poder utilizar esse material aqui ó tá pronto você vai simplesmente trocar os nomes e você vai poder montar um projeto de câncer bucal em qualquer lugar do país tem os recursos o público-alvo estimativas de atendimento então tudo aquilo que você precise para montar um projeto de prevenção de câncer bucal ele está online nós temos a ficha de anamnese nós temos uma aula em multimídia sobre prevenção de câncer bucal que você vai poder disponibilizar e utilizar para dar uma aula nós temos painéis sobre a técnica do autoexame tudo online tudo pronto a ficha clínica de atendimento ficha clínica para encaminhamento folheto nós temos dois folhetos para fazer a prevenção do câncer bucal então você está tudo disponível em formato um está em formato de pdf e você vai poder então se imprimir esses folhetos colocar a sua identificação e utilizar tudo esse material de apoio para montar a sua campanha de prevenção então a ideia nossa é isso daqui utilizar através desse portal todo esse conhecimento que nós disponibilizamos e difundir pelo Brasil todo que a prevenção do câncer bucal precisa ser enfatizada precisa ser levada a sério nós precisamos diminuir essa grave incidência de câncer bucal nós precisamos diminuir o número de pacientes mutilados por câncer bucal nós precisamos que o governo faça campanhas o governo está de parabéns o Brasil Sorridente já englobou dentro das suas metas a prevenção do câncer bucal isso é uma coisa que não existia anteriormente campanhas sérias de prevenção do câncer bucal nós estamos dando uma contribuição pequena para as campanhas de prevenção nós estamos auxiliando nós estamos dando oportunidade para o dentista que quer participar e quer se reciclar cursos de capacitação cursos online a distância não precisa se deslocar do seu local nós estamos dando condições de ele utilizar um atlas eletrônico de imagens onde ele visualizará inúmeros casos de patologias da cavidade bucal e se relembrará logicamente daquilo que ele estudou e poderá comparar aquela patologia que ele está vendo no seu paciente com outras patologias já cadastradas no site inclusive se esse indivíduo se esse dentista médico tiver uma dúvida sobre o tratamento nós temos a segunda opinião nós temos a possibilidade de enviar as documentações desse paciente para chegar a uma elucidação de casos mais difíceis então nós temos aqui na tela por exemplo o folder de prevenção de câncer bucal disponível na internet tudo isso está em formato frio ou seja você pode disponibilizar utilizar levar para seu consultor e sua clínica imprimir e fazer dele o uso que você achar necessário ou seja não temos não cobramos nada para isso nós temos aqui na mídia uma relação de todas as empresas todas as pessoas que nos tem visitado o site tem nos dado o apoio os comentários delas sobre o site você pode participar envia-se depois que você visualizar o site que você visitar o site envia-se o comentário faça sua sua descrição veja o que você achou converse com a gente divulgue o site divulgue o portal mostre para seus colegas dentistas colegas médicos existe alguma coisa se nós temos uma nossa meta é a divulgação cada vez maior desse portal nós queremos que a incidência de câncer bucal nas fases 3 ou 4 seja eliminada nós queremos que o diagnóstico de câncer bucal seja feito na fase 1 com tumores até 2 centímetros esses tumores tem uma qualidade de vida para o nosso paciente muito grande nós temos uma recepção de um tumor que vai dar uma sobrevida para o paciente quase que de 100% o seu paciente operado numa fase inicial não vai ter complicações futuras então isso que nós queremos que esses pacientes sejam atendidos nessa fase inicial que o diagnóstico precoce exista que as campanhas de prevenção sejam implantadas disseminadas por esse Brasil todo e que nos leve a diminuição dessa incidência enorme nós temos esse ano como já mostrei de 2005 quase 14 mil casos de câncer bucal isso leva a essas pessoas a ficarem longe do trabalho isso leva ao estado ao governo a gastar enormes quantidades de dinheiro em tratamento em tratamento especializado são cirurgiões especializados são institutos de radioterapia quimioterapia são tratamentos custosos então se nós conseguirmos reduzir isso e trazer isso para um estágio inicial de diagnóstico nós vamos diminuir os custos e trazer esses pacientes para convívio novamente com a sociedade novamente nós citamos a relação dos centros de referência que isso é importante onde se trataram as coisas que mais me chamam a atenção com essa divulgação do site e as pessoas mandarem e-mail falando que elas querem vir para São Paulo para se consultar com a gente a gente não pretende consultar o Brasil nós queremos que essas pessoas sejam atendidas tratadas nos seus lugares de origem por isso que nós estamos divulgando as instituições os centros de tratamento para a pessoa não precise se deslocar para uma outra cidade então temos recebido e-mails de pessoas do Maranhão Piauí até Rio Grande do Sul pedindo indicações para onde se tratar pedindo indicações dos consultores em São Paulo para ver se tratar aqui não existem locais de tratamento em todos os estados do Brasil então não precisa se locomover não precisa sair do seu local de origem para se tratar em outros lugares então temos essa indicação dentro do site para facilitar justamente isso o atendimento dessas pessoas em outros estados essa opção da galeria de imagens eu volto a enfatizar novamente para um colega profissional é muito importante porque isso traz aqui são quase 2.500 imagens de inúmeros casos clínicos que vão lhe auxiliar sim para um diagnóstico e uma comparação de diagnóstico bom eu gostaria de fechar essa minha conversa com vocês alertando novamente para a nossa campanha nossa ideia de prevenção a nossa ideia de diagnóstico precoce e achamos que se nós conseguirmos incentivar motivar pessoas em diferentes estados o Brasil ao implantar campanhas de prevenção utilizando todo aquele material disponibilizado nesse portal nós ficaríamos muito satisfeitos em promover sim campanhas macizas campanhas de prevenção campanhas que devem crescer sim nesse país nós precisamos campanhas como câncer de mama câncer de pele já oferecei isso são campanhas que tem apoio da mídia nós precisamos isso para prevenção de câncer bucal são pessoas que quando chegam a esse ponto são pessoas que ficam pares da sociedade são pessoas que não tem mais esse convívio social não tem mais qualidade de vida diferente de outro tipo de tumores que não aparecem na cara desculpe a expressão mas a face o sorriso é muito importante e uma pessoa com câncer de boca não vai sorrir mais uma pessoa que fez uma cirurgia não sorri mais é uma pessoa que fica em casa uma pessoa que não tem mais esse convívio social então se nós conseguirmos diminuir essa incidência de câncer bucal ficaríamos muito satisfeitos e o Brasil como um todo vai ganhar porque o custo desses tratamentos é muito alto e você tendo uma campanha de prevenção com certeza os diagnósticos serão feitos inicialmente em fases mais tempranas da doença e os custos de tratamento serão muito menores divulguimos a técnica do autoexame bucal faça uma pesquisa pergunte para seus pacientes se eles conhecem o autoexame bucal imprima nossos folhetos passe para os seus pacientes mostre para eles que o autoexame bucal é fácil de ser feito indolor e pode levar a um resultado surpreendente quando ele pode descobrir uma lesão na fase inicial e ele ficar tratado com uma pequena cirurgia muito obrigado e espero ter passado para vocês a minha preocupação a preocupação da nossa equipe que tem trabalhado durante quase 3 anos na construção desse portal para levar esse incentivo aos nossos colegas e esse auxílio à sociedade muito obrigado tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal